E quando eu digo para vocês tomarem cuidado com a moto de maior potência, é pelos exemplos da minha vivência. Não é porque eu não quero que vocês alcancem o objetivo e principalmente realizem os sonhos. Porque esse papinho de realizar sonhos, isso é coisa de coach de zerda. É coisa de gente que quer lhe enganar. Eu prefiro muito mais dizer, trabalhe e realize quando você puder. É as prioridades em primeiro lugar. Prioridades em primeiro lugar. A moto, em alguns casos, não é prioridade da vida das pessoas, em alguns casos. Então esse papo de realize seus sonhos, isso é feito por pessoas e dito por pessoas que têm um senso de realização muito curto, que não sabem planejar, que é ignorante. Geralmente são pessoas ou que querem enganar vocês com esse discurso pronto, ou são ignorantes ou têm uma perspectiva de vida muito baixa, sabe? De alcançar, de planejar. Eu estou falando isso de forma muito tranquila, tá? Não caio nesse conto do realize seus sonhos a qualquer custo, tá? É tipo, amiguinho, não importa, faça o que você quer, realize seus sonhos. Lá nessa. Por falar em realizar os sonhos, deixa eu ler aqui uma mensagem que eu recebi. Um rapazote, ele veio aqui, eu não vou dizer o nome dele, mas um rapazote, ele veio aqui na live e ele queria uma sugestão de câmera pra ele filmar o próprio Arrasta Pra Cima numa moto que é a primeira moto dele. Ele queria comprar uma MT-07, ou ele quer, ou ele tem. Ele quer comprar uma MT-07, a moto com mais de 70 cavalos, e ele quer ser a primeira moto dele, tá? E ele queria comprar uma câmera. E ele queria uma sugestão, um viés de confirmação, pra eu dizer a câmera dele. E ele veio todo o pimpom aqui, e eu, obviamente, que eu lancei o caminho mais rápido pro inferno. Lancei, né? Aí, aí, ele veio pra cá, eu disse que ele ia pro inferno, falei, né? Zoei com a cara do garoto, que é um garoto, vocês vão entender já já, é um menino. A gente tem que levar isso com leveza, porque é um rapaz, é um menino em formação, né? É um rapaz em formação. E aí, ele ficou muito chateado. Levou pro coração, e eu acho que eu machuquei o coração. Traumatizei o garoto, disse que ele ia filmar a própria rasta pra cima. Aí, na semana passada, no início dessa semana, ele fez um textão. Fez um textão. Ah, porque você... Ah, eu parti meu coração. E eu... Você... Não vale nada. Você parti meu coração. Quando eu fui trazer aqui pra live, ele apagou. Aí, ele me assiste. Ele deve estar me assistindo. Ele não aparece no chat, não, porque ele fica com vergonha. E aí, ele escreveu de novo. Contra-ataca. O moleque tá com o coração partido. E ele escreveu hoje. Às cinco horas. Ele, incansável, escreveu. Ah, que bom. E ele fez esse textão. Então, senta que lá vem a história. Presta atenção que eu vou ler na íntegra. Tá? Porque ele disse que não era pra eu apagar, porque este é um canal democrático. Então, como ele disse, ele sabe, né? Este é um canal democrático. Então, eu lerei na íntegra o choro de um jovem motociclista. Ele não é motociclista ainda, porque ele vai comprar a primeira moto. Mas um choro de um pseudo motociclista iniciante. Quer comprar um MT-07 moto com mais de 70 cavalos. Quer iniciar e quer comprar uma câmera de ação. E ele quer o viés de confirmação. Tá bom? Aí, vamos lá. Presta atenção. Amiguinho, né? É um amiguinho. Esses dias atrás... E eu vou ler na íntegra, tá? Tudo que ele escreve aqui... Ah, só preciso deixar o detalhe. Ele não sabe usar pontuação, tá? Ele não sabe fazer vírgula. Então, eu vou tentar ler aqui com as vírgulas. Eu vou colocar as vírgulas no lugar. As pausas. O que ele não sabe escrever, tá? Ele escreve do jeito dele. E ele não sabe colocar vírgulas. Mas ele... Enfim. Eu vou ler do jeito que ele tá escrevendo aqui, tá? Esses dias atrás, fiz uma pergunta a respeito de uma boa câmera pra fazer motovlog. Pois quero comprar o MT-07 como primeira moto. E gostaria de registrar o passeio na cidade. O senhor zombou de mim, dizendo que eu iria morrer. E que eu estava querendo filmar a minha própria... Arrasta pra cima. E você mandou eu ir pro inferno. Ou seja, você gosta de mandar os outros pro inferno. Eu gosto mesmo. Gosto e realmente faz bem pras pessoas acordarem, entendeu, miminho? É o caminho mais rápido para o inferno. É verdade. Eu gosto mesmo. Aqui no canal eu mando pelo menos uns dois por dia. Entendeu? Essa é a música. O meu público já sabe que essa música é o caminho mais rápido para o inferno. Olha o capiroto, olha. Ele ficou saqueado. O coração partiu. Enfim, continuando. O problema seu, cara, é que você não aceita a opinião contrária. Você se acha um DEUS. Ele botou em caixa alta. Onde só tem que prevalecer aquilo que você fala. Pois é você quem sabe tudo. E quem não quer começar com uma moto pequena e seguir aquilo que você recomenda, você fala que a pessoa vai de arrasta pra cima. Que a pessoa irá de arrasta pra cima. Enfim, você coloca um monte de empecilhos para as pessoas não realizarem os sonhos delas. Eu boto empecilhos para as pessoas não realizarem os sonhos delas. É que, na verdade, ela pode pegar uma moto maior e se dar bem. Enfim, conheço pessoas que começaram com motos de 400, 600 cilindradas e que se deram bem. A pessoa não irá de arrasta pra cima, a não ser que ela seja louca e queira acelerar tudo o que a moto dá. Mas se ela tiver o mínimo de cérebro e saber respeitar a moto, andar devagar e ir conhecendo a moto aos poucos e respeitar os seus próprios limites sem querer fazer graça barra loucuras, não irá de arrasta pra cima. E lhe digo mais, é até melhor e mais seguro. Pois, uma moto desse porte, ela ensina barra obriga você a respeitar ela, pois você sabe o potencial que você tem nas mãos. Portanto, não terá espaço para brincadeira. Continua, é grande o texto, tá gente? Eu vou ler na íntegra. A estabilidade, os freios, tudo é melhor em relação a uma moto pequena. Inclusive no quesito segurança, você terá motor para fazer ultrapassagem ou desviar de um possível acidente dependendo da situação. Você tendo mais motor, você pode sair de uma situação de risco. Mas creio eu que você seja frustrado, pois não teve capacidade barra culhão de começar com uma moto maior no início. E acha que os outros não irão conseguir também. Eu comento depois. Acho que fere o teu ego, meu. E você não aceita uma pessoa começar com uma moto maior. E se tem... Deixa eu voltar. Acho que fere o teu ego, meu. E você não aceita uma pessoa começar com uma moto maior. E se melhor... Ele escreveu assim, tá? E se melhor que você em termos de pilotagem. Até porque a moto só faz aquilo que você manda ela fazer. Ou seja, ela não tem vida própria. E a mesma moto que anda 300, pode andar 50. Quem irá decidir é quem está em cima dela. Fazendo outra observação. Eu assisti um vídeo aqui no canal de uma pessoa de 1,65m de altura. Na qual a mesma queria uma Africa Twin. E ela deixou claro que não gosta de moto naked. E nem outro estilo. Ela quer uma Trail. Ou seja, Africa Twin. Botou alto, caixa alta. E você diz que essa moto não é para ela. Cara, para... É que ele escreve assim mesmo, tá? Cara, para falar isso... Deve ser para de falar isso, né? Mas ele escreve... Cara... E não tem vírgula, tá, gente? Cara, para falar isso. O cara quer uma moto, você recomenda outra. Aí o cara vai comprar uma moto que ele não quer. Ele fica infeliz. E não realiza o sonho dele. Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Calma. É geração Z, pô. É difícil, velho. Pera aí. Ele é geração Z, tá, galera? Pera aí. Deixa eu ver de novo. Quem é você para falar isso? O cara quer uma moto, você recomenda outra. Aí o cara vai comprar uma moto que ele não quer. Ele fica infeliz. E não realiza o sonho dele. Você é invejoso. Eu fico pensando. Se fosse você que tivesse 1,60m de altura, você ficaria em um abismo o resto da sua vida? Você não consegue aceitar uma pessoa menor, pilotar uma moto grande dessa e ser feliz. E ser muito mais piloto e melhor que você. Ó, gente. Parece minha filha falando. Minha filha tem 5 anos. Eu tô me identificando muito porque parece minha filha, cara. Parece Laura. Pior que Laura não sabe escrever ainda. Laura tem 5 anos. Ela sabe as letras, né? Ela sabe. A, B, C. Mas ela não sabe ainda escrever, entendeu? Mas eu tenho certeza que quando ela tiver 6, ela vai escrever melhor que esse rapaz aqui. Minha filha já sabe. Ela lê algumas coisinhas assim, mas não sabe escrever, né? Mas tá bom. Aí ele termina. Aqui é um canal democrático. Você fala que as pessoas podem colocar a sua opinião. As pessoas podem, né? Colocar a sua opinião. Desde que não falta com a educação. E que não fale palavrão. Não falei em momento algum. Espero que não censura meu comentário. Eu tô lendo exatamente como ele escreveu. Aí um outro embaixo. Aí um outro rapaz. Esse também não gosta de mim, não. Mas ele tá esperto. Presta atenção. É um outro que não gosta de mim. É que eu não apaguei, não. Tá lá. Aí o outro bota aqui embaixo. Meu caro. Meu conselho. Se você quer algo, não use um youtuber pra pegar opinião. Pesquisar apenas assistindo vídeos. Eu tô lendo como o cara escreveu. E se você já tem opinião formada, vai fundo. Em 1,5 anos. Isso aqui é muito engraçado. Olha o que acabou que eu escreve. Esse é outro cara, tá? É outro cara, tipo, confirmando o que ele fala. Ele assiste meu canal. Não gosta do meu conteúdo. Mas tá aqui assistindo e engajando e comentando. Mas presta atenção. Em 1,5 ano, troquei de moto 3 vezes. E hoje possuo uma Vulcan. Esse ano, pega uma Kawasaki Z1000 ou uma Z900. Isso porque eu quero. Sou capaz e tenho responsabilidade. Não preciso de terceiros pra falar X ou Y. Você pedir opinião de youtuber, corre o risco disso que aconteceu com você. O cara fez chacota e ainda ganhou dinheiro em cima de você. E toma cuidado, que ele bloqueia o usuário do canal dele justamente por você ter uma opinião contrária. Em relação à câmera, eu uso, e ele diz à câmera, fica bom. Tem duas que estou de olho. Aí ele fala mais duas. Aí o cara bota aqui embaixo. O outro, o menino, a geração Z, escreve. Aí sim, Kawasaki Z1000 é top. Deus lhe abençoe. Eu espero que não bloqueie, pois ele fala que pode comentar à vontade, desde que tenha respeito e não fale palavrão. Não falei palavrão em momento algum. Eu apenas questionei algumas coisas que ele fala, mas cada um pensa de um jeito. Eu não acho que seja algo de sete cabeças, mas cada um vê de uma maneira. Creio eu que não irá bloquear, pois não estou infringindo regra nenhuma. Portanto, na minha visão, não vejo motivo pra isso. Abraço, camarada. Aí o outro. Amém. O outro, o outro caboclo que não gosta de mim. Como te falei, é só não ter opinião contrária ou contestar algum comentário contraditório dele. Bons ventos. Aí o menino, valeu. Esse debate é muito interessante, porque mostra muito o perfil de pessoas que não querem... Eles jogam pra mim a responsabilidade de eu ser antidemocrático, não gostar de eu não gostar de comentários que são de acordo com os meus. Mas é o seguinte, o menino, ele tá certo, ele não infringiu nada, ele deu o comentário dele, foi respeitoso, tá lá o comentário dele, assim como qualquer um que não concorda comigo e que mantém comentários respeitosos, mas discordantes ou inverso, não importa. Todos os comentários são mantidos. E eu apago e bloqueio veementemente pessoas que me desrespeitam e me desqualificam. É uma regra minha aqui neste canal, porque eu não sou o tipo de criador de conteúdo que vai ficar lendo e deixando o câncer tomar no meu canal. O tipo de pessoas que entram pra poder chamar atenção e ofendendo é câncer. Tem criador de conteúdo que não liga, que deixa porque isso é bom pra engajar. Eu penso o contrário, eu penso que isso é péssimo, isso não agrega no meu canal e eu apago e bloqueio. Não quem discorda, mas quem desqualifica e quem ofende. Então, vocês que estão me assistindo, se vocês não concordarem comigo, vocês têm o direito de não concordar. O que vocês não têm é o direito de me ofender e me desqualificar. Então, desqualificou, ofendeu, eu bloqueio e apago. E não brinca mais. E o menino, tá lá o comentário dele, ele foi respeitoso desde o primeiro post. Eu até ia ler aqui o outro post, mas ele mesmo apagou. Mas tá aqui, o post dele tá lá, no vídeo de hoje. O vídeo, pra vocês acharem o comentário dele é Vendi a Royal Himalayan 411. Relato do comprador depois de 2.100 km de viagem. Foi no vídeo da Himalayan. Mas inicialmente, ele escreveu o primeiro post dele, que ele apagou, ele mesmo apagou. Foi no vídeo que eu dou a proposta da moto de alta cilindrada. Aí, você vê que ele não entende, ele não associa as coisas. Ele acha que o viés de confirmação, ele apagou, velho. Ele apagou. Ele apagou. Aqui, eu tô tentando achar de novo, ele apagou. Ainda bem que eu guardei. Ele apagou. Ele apagou, galera. Ele apagou o comentário. Ele apagou o comentário. Ele deve estar assistindo agora. Ô, amiguinho, já foi, viu? Já li aqui, já tá na live. Ô, Deus. Ele apagou. O menino é confuso, velho. Ô, amiguinho, deixa eu falar pra você. Amiguinho que escreveu. Eu não tô chateado com você, não, amiguinho. Você desabafou. Você colocou o seu comentário. Você desabafou. Você foi educado. Você fez a sua crítica de forma educada. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, jovem. Jove do Brasil. Amiguinho. Eu sequer citei seu nome. Você é muito sensível, tá? E é bem típico da sua geração que você não aceita ouvir crítica. Você quer ouvir a gente de confirmação. Você quer que eu diga pra você, compre a câmera. E pegue uma moto de alta cilindrada. E, infelizmente, não entrou na sua cabecinha que eu estou tentando preservar o máximo de pessoas. Se você quer se preservar, você ouve o que eu estou dizendo. Se você não quer, o problema é seu. Eu não tenho nenhum tipo de poder com vocês de impedi-los de comprar uma moto, de fazer qualquer coisa. Eu posso influenciá-los mostrando os fatos. Como eu acabei de mostrar, o meu pé de zumbi. Então, sempre eu trago aqui fatos, vivências. Quando eu digo, galera, não entra no financiamento dando zero de entrada. Porque eu já me quebrei a cara, eu já me lasquei. Aí eu cito os meus problemas, o que eu passei lá atrás. Eu tenho 45 anos. Eu tenho dois filhos. Então, eu tive algumas vivências que me fizeram ter experiência. Então, eu passo a experiência. É aquele ditado, quem não ouve conselho, ouve coitado. Minha mãe já dizia isso. Eu simplesmente aqui estou tentando fazer uma influência positiva na minha visão. Agora, se você, caboquinho, caboquinhos do Brasil, ou você, caboquinho, você deve estar me assistindo agora porque você acabou de apagar o seu comentário. Se você não concorda, está tudo certo. A vida é sua. Mas eu tento influenciar para as pessoas que têm senso de autopreservação. Aí você vê o outro cara que comenta do lado, que ele faz um comentário e que ele diz que youtubers não... é o cara apagou mesmo. Então, o outro cara, ele deu a real. Se eu ler alguma coisa que me ofenda, ele botou é qualquer comentário que eu não concordo, eu apago. Não é isso não, amiguinho. Me ofendeu, eu apago, eu bloqueio. Mas qualquer comentário discordante e respeitoso, está lá. Agora, engraçado, quando uma pessoa vem para o meu canal, assiste, engaja, me faz ganhar dinheiro mesmo, e critica, dizendo que ouvir youtubers... Então, por que vocês estão assistindo a este canal? Por que tem 328 pessoas, meia-noite e 19, numa sexta-feira, que você podia estar curtindo, assistindo Netflix, assistindo um seriado legal, ou na balada? Você podia estar fazendo qualquer coisa. Por que você está assistindo agora? Tem 332 agora, acabou de subir. Por que tem 332 pessoas, meia-noite e 20, do dia 2 de março de 2024? Por que? Se é tão inútil assim? Por que esse canal é tão inútil? Se o que eu falo é tão inútil, se tem mais de 330 pessoas assistindo meia-noite? Então, se você não acha, eu estou falando isso de coração, não acha interessante? Não assiste, ninguém é obrigado a nada. Jovens, se vocês têm senso de autopreservação, ouçam os mais velhos que têm experiência, que sofreram acidente, que têm experiência. Então, eu não vejo problema nenhum em fazer perguntas, tirar dúvidas. Sabe por quê? Porque da mesma forma que vocês tiram dúvidas comigo em relação à moto, eu tiro dúvidas com outros criadores de conteúdo em relação a outros produtos. Eu sempre mostrei isso aqui para vocês. Eu tenho um canal referência, que eu compro todos os meus celulares baseados no canal chamado Louco por Smartphones. Agora é Louquinho, o canal do Louquinho, que é o meu querido Flávio. Há anos, eu antes de ter este canal, que eu tenho há 7 anos, todos os meus aparelhos eu comprei com a indicação do Flávio, que é o Louquinho, o canal do Louquinho. Flávio que é mecânico de moto também, tem moto. Todos os meus aparelhos celulares eu comprei baseado nas informações do Flávio. Carro. Eu sempre me baseei na opinião de criadores de conteúdo. Meu amigo Felipe, do Opinião Sincera, e outros canais que eu gosto tanto. O Vinícius, do Meu Carro Lifestyle. São dois canais referência para mim. Então, eu tenho as minhas referências, gente, e nem por isso eu vou criticar essas minhas referências se elas têm um ponto de vista divergente do meu, ou achar que não presta, ou achar que eu não quero, que essas pessoas não querem que eu alcance a compra de um carro porque eles são invejosos. Esse é o tipo do pensamento de uma pessoa com a idade mental, uma pessoa que tem uma maturidade baixa. Por isso que quando eu li, eu lembrei da minha filha, Laura. Porque isso é bem típico de conversa de uma criança de cinco anos. Eu não sou invejoso. Eu não preciso ter inveja da sua MT-07. Inclusive, eu já tive um MT-07. E aí, às vezes, a gente precisa jogar um pouco na cara, dizer assim, ó, para as pessoas entenderem. Eu já tive um MT-07, amiguinho. Tá aqui no canal, é só... Olha, escreve aqui no canal MT-07. Você vai ver que eu já tive um MT-07. Eu não tenho inveja da sua... Da MT-07 que você quer comprar. Eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja de ninguém. Sabe por quê? Porque eu olho para o meu... Eu não olho para o quintal do vizinho. A grama do meu quintal, mesmo se ela estiver feia, eu vou trabalhar para ela melhorar. Eu não vou ficar olhando para o quintal do vizinho para ver se a grama dele é melhor do que a minha. E essa é a diferença. Eu não tenho inveja. Eu não tenho problema nenhum que vocês alcancem, cresçam, prosperem. A minha preocupação única e exclusiva é manter vivos os motociclistas. E cada um decide por si o que segue e o que não segue. Cada um vai decidir se vai usar bota, se vai usar jaqueta, se vai comprar uma moto inicialmente, se vai começar no motociclismo com a moto de baixa potência, ou se vai comprar o foguete do Coyote, foguete da Acme, e vai se lascar. Só que a minha ideia é que no futuro, esses jovens que agora estão com 20, 18 anos, daqui a 10, 20 anos, eles lembrem assim, poxa, eu não fui para o Arrasta Pra Cima porque eu assisti um canal do tiozão lá e que ele me fez a cabeça. Hoje eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho consciência. Poxa, ainda bem que eu li, que eu vi o canal desse cara porque muitos não têm pai, para chegar e dizer. Muitos que eu recebo mensagem aqui, sequer têm pai. Tem a mãe, mas não têm pai. E eu já recebi muitas mensagens, que eu fico emocionado, de jovens que não têm um pai para dizer assim, pô, e aí eu faço o quê? Não têm pai. Aí vem a mim, não que eu seja a figura paterna, mas serve de alguma coisa. E eu acolho esses jovens. E muitos de vocês não têm noção de quantas pessoas falam comigo diariamente. Muitos de vocês não têm noção. Muitos de vocês sequer imaginam a quantidade de gente que vem falar comigo com assuntos diversos. Vocês não têm noção do quanto é importante esse trabalho na minha visão. Eu tenho algumas pessoas aqui que já me mostraram conquistas que me deixam extremamente emocionado. Tem pessoas aqui que eu considero como se fossem filhos, né? Filhos postiços. Tem algumas pessoas que elas sabem, que eu não vou citar nomes, mas situações, que compraram casa e me mandaram foto. Que o filho nasceu, me mandaram foto. E me mandaram vídeo. Se formaram, no dia da formatura, me mandaram foto, no dia da formatura. Então, assim, pessoas que compram as motos e me mandam foto da moto. Não interessa se é moto velha, se é moto nova. Não importa. Conquistas que essas pessoas tiveram. Dia do casamento. Então, mandam pra mim. Então, assim, eu penso assim, putz, cara, é doido isso, né? Porque eu do jeito que eu sou e essas pessoas têm esse carinho por mim. Então, que legal. Tô fazendo um trabalho bom. E algumas eu tenho uma relação muito próxima que eu falo, mando mensagem. Algumas me perguntam de coisas que vocês nem imaginam, coisas de relacionamento. E me mandam mensagem porque algumas delas não têm uma figura paterna, outras têm a figura paterna, mas me enxergam, sei lá, como um tio, como um irmão mais velho, eu sei lá. Esse é um dos papéis, tá? Que eu não quis puxar pra mim, mas acontece. É só uma curiosidade. Mas o meu intuito maior aqui no canal é salvar vidas. É mostrar pras pessoas, pô, entra no motociclismo? Entra. Vai lá. Vai lá, entra. É legal. É massa. Mas cuidado. Se cuide. Comece devagar. Por favor. E eu tenho a visão de pai. Eu tenho empatia dos pais que veem seus filhos entrando nas motos. Essa é a diferença. Então, eu não tenho inveja de ninguém. Eu não... Eu não... Não quero ser amigo de ninguém. Eu não tenho dó de ninguém. Quem tem pena é galinha. Minha mãe já dizia isso. Eu não tenho pena. Eu não sou galinha. Então, eu não tenho pena de ninguém. Minha sensibilidade é muito estranha porque eu sou uma pessoa muito insensível. Não hesito em mandar ninguém pro inferno. E eu sei que eu posso ir pro inferno também. E por isso que eu tô de boa. Porque eu não tenho problema de ir pro inferno. Porque se eu for pro inferno, eu já sei o que eu vou fazer lá. Tá? E quem eu vou encontrar lá. E capaz de dar jogo. Então, eu não tô nem aí. Eu não tô preocupado. O que eu tô fazendo aqui é o meu trabalho de tentar salvar o máximo de pessoas pra não ir lá pro inferno ou junto comigo ou sozinho. E eu não tô aqui pra fazer o politicamente correto. O meu principal objetivo é que eu não quero ser amigo de vocês. Eu sempre disse aqui eu não quero amizade de vocês. Mas eu quero somente que vocês ouçam a minha mensagem, filtrem, entrem no motociclismo da melhor forma possível. Tá? É isso. E dá dó de ver um jovem desse. Porque é um menino educado. Você vê, é um menino educado. Mas é um menino completamente imaturo. Você vê, tem condição de comprar MT-07, mas é imaturo. Eu fico, cadê os pais desse menino aqui? Pra dar uma orientação. Cadê os pais? É capaz de nem saber o que tá passando. E é isso que acontece. É um jovem. Pela própria leitura, você vê que isso aqui não é um adulto, um jovem... Um adulto, né? Adulto não, porque é um adulto, mas uma pessoa mais velha. Não é, gente. Isso aqui é um jovem. Menino deve ter 20 anos, 18, sei lá. E isso me dá medo. Sabe por quê? Porque um jovem desse cai no canal de uma pessoa mal intencionada e que diz assim, vai lá, amiguinho, resolve, realize seus sonhos. Ele só vai entender quando ele estiver numa cama de hospital ferrado e com a caneta Bic lá entrando na birola dele. Lembra da caneta Bic? Quando a caneta Bic estiver dentro dele, defenestrando ele, e a caneta Bic lá pra ele poder fazer xixi, entrando na birola dele, aí ele vai pensar assim, putz, eu podia ter ouvido aquele tiozão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí